Música Nós teremos a apresentação do Henrique Carneiro, o tema é História e o Futuro da Maconha, é isso? Sim. O Henrique, deixa eu só falar um pouquinho sobre você, você é historiador, professor do Departamento de História da USP desde 2003, antes selecionou cinco anos na Universidade de Ouro Preto, Federal de Ouro Preto, tem seis livros como autor e mais dois como coautor sobre temas de história da alimentação, das drogas e das bebidas. Então, por favor, professor. Muito obrigado. Pediria para o senhor me avisar quando faltar cinco minutos. Ah, sim. Tá. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer, antes de tudo, a oportunidade de voltar aqui para a Unicamp, num novo evento que vem, enfim, aprofundar a reflexão crítica sobre essa temática. E depois dessa excelente exposição que a Tamires fez, eu queria também, como historiador, inserir, assim como ela, o tema da maconha num contexto mais amplo, que é o contexto da proibição em geral. O que são substâncias proibidas? Da onde vem a fundamentação histórica, política e particularmente ético-filosófica em relação à ideia de que alguma coisa deva ser proibida. Alguma coisa que diz respeito à ingestão. A gente está falando de uma esfera que é, talvez, a esfera mais resguardada da nossa intimidade, da nossa privacidade, que é a esfera do interior do nosso corpo. Então, quando a gente está falando da questão da proibição, a gente está tocando num tema que é, talvez, uma das grandes reformas sociais que a gente tem hoje nesse início do século XXI e que, provavelmente, daqui a algumas décadas, eu espero, ou talvez daqui a alguns séculos, isso vai parecer uma coisa tão estranha como era no passado outras dimensões da proibição, como, por exemplo, se proibir livros, se proibir religiões, se proibir comida, tipos de alimentos que eram considerados tabu e proibidos, até legalmente, e como ainda existe em alguns países do mundo. Então, o que está em questão é, acima de tudo, a discussão da natureza da proibição. E, nesse sentido, eu acho que a proibição se constitui num dispositivo totalitário que envolve a noção do despotismo biopolítico. Ou seja, a ideia de que nós não temos autonomia sobre o nosso próprio corpo. Então, aquilo que se considerou, no alvorecer da época moderna, como um dos fundamentos da própria modernidade, que era a ideia da liberdade, em particular a ideia da liberdade de consciência, está hoje sendo violada. Porque a liberdade de consciência não é apenas a liberdade de opinião, de crença, mas é, acima de tudo, a liberdade em relação ao próprio corpo, em relação à programação da própria subjetividade, em relação àquilo que a gente poderia chamar de a plasticidade psíquica. E, em última instância, aquilo que se chama, em filosofia, de o si próprio, tem até um conceito que é ipseidade, aquilo que é o domínio de si mesmo, é algo que hoje está sendo violado. Nós não estamos podendo exercer o nosso direito de sermos os demiurgos de nós mesmos. Quer dizer, os que constroem a si próprio como uma personalidade, como um temperamento, como uma capacidade cognitiva, afetiva, etc. Esse tema, ele é um tema clássico, que vem, inclusive, na origem da filosofia ocidental, nos debates que ocorrem em Platão, por exemplo, no livro das leis, em que vai se discutir que a gestão daquilo que se ingere é o treinamento mais fundamental que existe da vontade. É uma espécie de educação volitiva, que ocorre com todos os indivíduos, desde a mais tenra infância, em que aprender a controlar os seus apetites, aprender a não comer em excesso, a não beber em excesso, é uma regra fundamental da constituição da personalidade. E nesse processo existem três polos, que são os grandes referenciais, que são o polo da abstinência, que é a recusa de uma determinada ingestão, o polo do excesso, que é o oposto, e, como elemento intermediário, o polo da moderação. A primeira conclusão que o Platão tira, não só no livro das leis, mas em várias outras obras, e em uma série de outros filósofos, é que a abstinência é um excesso. A abstinência não se opõe ao excesso, ela é um excesso. Porque a moderação tem que ser também moderada. Se houver moderação em excesso, ela deixa de ser moderada, e ela passa a ser abstinência. Essa atitude abstinentista é o que governou esse mecanismo da chamada proibição, que selecionou, por uma série de razões históricas, algumas plantas e algumas drogas, mas que, na sua origem, incluía todas elas. Todas, sem exceção. Esse movimento tem como paralelo aquilo que foi chamado por um presidente norte-americano, Calvin Coolidge, como o maior experimento social da época moderna. Esse experimento foi a chamada proibição do álcool nos Estados Unidos. Eu queria fazer um paralelo da proibição do álcool com a proibição da maconha, para a gente ter um pouco a noção de como essas coisas se encaixam, e de como a gente, de certa forma, desconhece o que foi a proibição. É meio proposital. Na historiografia norte-americana, esse período é meio vergonhoso. Existe pouco estudo sobre a natureza da proibição. Foram 13 anos, 5 meses e 9 dias. 13 anos, 5 meses e 9 dias, em que estava proibido a fabricação, o transporte e a venda de qualquer bebida alcoólica. Não se proibiu o uso. Interessante que difere um pouco, inclusive, em relação às outras drogas. A origem da proibição é um tema extremamente complexo, porque ela foi, durante quase um século, o assunto mais polêmico da vida social dos Estados Unidos. E ela tinha um fundamento que permanece presente hoje na campanha proibicionista da maconha e de outras drogas, que é o fundamento do fundamentalismo religioso. Ou seja, do puritanismo extremado de vertentes evangélicas, sobretudo ligadas ao metodismo, que passaram a ter a seguinte concepção. Tem uma série de coisas que são pecado. Nós devemos nos privar delas, devemos nos abster delas. Então, é sexo, é pecado, não só fora do casamento, mesmo dentro do casamento, se for para a finalidade exclusiva de prazer, o sexo é condenado como pecado e, portanto, deve-se ter abstinência sexual, que é a castidade, fumar tabaco, tomar álcool, tomar café, chocolate, chá, uso de especiarias, uso de açúcar, uso de farinha refinada, tudo isso é pecado. Uso de roupas com cores muito fortes é um pecado enorme. Era o chamado cromoclasmo, ou seja, o horror das cores. Tudo isso nessa cultura puritana dos Estados Unidos, sobretudo, vai considerar que o cristão realmente devoto deve se abster, abdicar de todas essas tentações. Até aí, é um direito de qualquer religião fazer a abstinência que quiser. Os hinduístas são vegetarianos, os muçulmanos e os judeus não comem carne de porco, além de uma série de outras restrições alimentares. Qualquer religião ou qualquer indivíduo tem o direito de ter o capricho que ele quiser e poder, inclusive, adotar formas de autopunição que incluem até a autoflagelação. Tudo isso está no limite da liberdade de si para consigo. A questão é que esses movimentos religiosos não se limitaram a defender uma abstinência para si próprios, mas passaram a considerar que isso tinha que ser imposto para toda a sociedade como uma política pública. Essa ideia da abstinência compulsória é uma violação de todo o princípio fundador da modernidade, que é a ideia da liberdade, da autonomia sobre si. ele vai ser exercido sobretudo a partir de uma campanha que ocorre num primeiro momento em 1851, que é a primeira onda do proibicionismo. Treze estados norte-americanos proíbem o álcool. O primeiro deles é o Maine, em 1851. Depois vem a Guerra Civil. A Guerra Civil, enfim, acaba trazendo outras preocupações. Tem uma segunda onda proibicionista e depois tem uma terceira. A terceira é a que conquista a lei Volstead, essa que durante treze anos, cinco meses, e nove dias vai proibir totalmente o álcool. Ela se associa a um outro movimento também de inspiração antidemocrática, que é o movimento do controle da mão de obra por parte do sistema industrial fordista. O Ford, o Henry Ford, era um sujeito, enfim, bastante, digamos, reacionário, para dizer o mínimo. Para dar um exemplo, o Hitler, quando foi entrevistado pela primeira vez por um jornalista norte-americano, esse jornalista se surpreendeu que havia um único retrato no gabinete do Hitler. Era o retrato do Henry Ford. Aí ele falou, bom, é interessante, o senhor admira o Henry Ford? Sim, porque o Ford tem um livro chamado O Judeu Internacional, que é uma obra antissemita, enfim, que inspirou o antissemitismo nazista. Mas, além disso, o Henry Ford era o grande proponente da proibição, não só do álcool, como também do tabaco. para os seus operários, em primeiro lugar, era proibido ser operário e fumar, ele tinha uma polícia privada, ele constituiu uma polícia privada que fiscalizava se os operários entravam em lojas de bebida e se entrassem na segunda vez depois da primeira advertência eram demitidos. E ele publicou uma série de textos panfletários contra o tabaco e contra o álcool. Então, fez parte do dispositivo puritano religioso, do dispositivo fordista de controle da vida até mesmo privada dos operários para aumentar ao máximo a sua capacidade produtiva e depois um outro elemento que vai estar presente também em relação à maconha mas que já estava na proibição do álcool que é a xenofobia, o horror aos estrangeiros. Nos Estados Unidos a lei seca é a reação rural da camada WASP branca, anglo-saxã e protestante contra os novos imigrantes que vinham em massa no final do século XIX início do XX e eram basicamente alemães, italianos, irlandeses e judeus que são quatro grupos nacionais étnico-nacionais muito ligados à cultura alcoólica e eram muito urbanos e cosmopolitas então a lei seca era uma reação rural protestante contra os católicos judeus e que vinham enfim com toda essa cultura alcoólica. A questão da primeira guerra mundial vai ser decisiva com a primeira guerra mundial a lei seca se impôs porque os produtores todos de cerveja eram alemães então passou a se considerar antipatriótico se tomar a cerveja e a cerveja nos Estados Unidos foi vista como um exemplo de germanidade e passou a ser combatida por isso. Esse processo ele é muito complexo ele tem várias digamos assim vertentes tem uma vertente muito interessante que são os Washingtonians que surgem em Baltimore que era um grupo não religioso mas de ex-alcoólicos que começavam a fazer palestras no modelo dos alcoólicos anônimos para conquistar as pessoas por meio de uma pledge que era uma promessa que elas faziam publicamente de que elas nunca mais iriam beber tinha o grupo ligado ao movimento das mulheres a organização das mulheres cristãs pela temperança tinha o partido da proibição que surge em 1869 e passa a lançar candidatos à presidência e tinha o mais importante de todos que vai surgir no final do século XIX em 1896 que era a anti-salum league seria assim a liga anti-bar ou anti-salum que vai ser financiada pelos grandes empresários norte-americanos do período isso tudo vai levar a quais resultados os resultados da lei seca são mais ou menos unanimemente reconhecidos como os de um enorme fracasso isso que leva também a uma certa vergonha na historiografia norte-americana em abordar esse tema porque de todas as emendas que a constituição americana teve se eu não me engano são 27 de todas as emendas uma única emenda constitucional ao longo de séculos foi revogada que é exatamente a 18ª emenda que impôs a lei seca que precisou de uma outra a 21ª para revogá-la então é a própria revogação é enfim a explicitação de um fracasso mas além disso é preciso mostrar os números durante esses 13 anos 5 meses e 9 dias do maior experimento social dos tempos modernos houve meio milhão de presos houve 50 mil mortos pelo consumo de metanol e centenas de milhares de mutilados uma boa parte deles cegos porque o metanol provoca cegueira houve só em Chicago 800 mortos nas guerras entre gangues e houve o estabelecimento de um sistema de proibição que não era de funcionários públicos não eram os civil servers não eram os funcionários públicos eram os era um grupo especial que foi montado uma polícia especial para o enforcement para a repressão que era a polícia da proibição que chegou a ter 13.500 agentes afastados por envolvimento com o crime esse processo portanto foi um fracasso enorme tanto no campo da segurança pública como no campo da saúde pública como no campo da finança pública ou seja no campo fiscal em que houve uma enorme renda oferida por grupos clandestinos que não se traduziram em taxas em impostos enfim para o orçamento público é curioso também notar como exemplo do que ocorre hoje a lei seca foi o que um sociólogo Joseph Gusfield chamou de uma evasão padronizada da norma porque todo mundo sabia que se bebia havia só em Nova York 35 mil bares clandestinos os chamados speakeas 35 mil só em Nova York todo mundo sabia que se bebia era o maior negócio da economia havia contrabando e produção interna o contrabando por exemplo foi um negócio tão rentável que todo o sistema de códigos secretos que depois foram usados na segunda guerra nas comunicações militares foi desenvolvido no processo de decifrar a criptografia dos contrabandistas que chegavam com navios e precisavam enfim com códigos estabelecer o lugar do contrabando e as formas de se burlar eram muito curiosas por exemplo cresceu 10 vezes a produção de uvas da califórnia por quê? porque eles começaram a vender tijolos de uvas secas que vinham com um rótulo assim warning cuidado não coloque isto em água durante 21 dias dentro de uma garrafa com uma rolha fechada tem o risco de se transformar em vinho vendiam isso em massa depois começou a haver o processo da destilação doméstica que também tinha riscos de saúde muito grandes as igrejas católicas e as sinagogas tinham o direito de ter vinho legalmente bom é claro que os estoques que as igrejas e as sinagogas começaram a comprar eram assim suficientes para praticamente toda a cristandade as famílias judaicas praticantes tinham direito a um galão por adulto por ano e aí também é claro que começou a haver todo tipo de contrabando a indústria do cigarro tinha o direito de comprar álcool para poder aromatizar o tabaco e também uma série de usos industriais então começou a ter cada vez mais tinturas para cabelo perfumes cosméticos que tinham um aroma muito parecido com whisky e gin então começou a se vender uma série de produtos desse tipo a importação da Moet Chandon a maior produtora de champanhe da França no Canadá cresceu dez vezes claro não ia para o Canadá vinha de contrabando para os Estados Unidos então esses mecanismos todos mostraram que a lei seca era absolutamente insustentável ela foi completamente abolida quando surgiu a grande crise de 29 a crise de 29 muda a atitude da burguesia norte-americana e a burguesia norte-americana constitui uma associação chamada associação contra a proibição contra a emenda da proibição Association Against Prohibition Amendment que vai ser financiada por grandes grupos empresariais em particular o grupo DuPont que era o maior produtor de pólvora dos Estados Unidos mas o maior empresário do período que tinha sido um grande proibicionista que é o Rockefeller John D. Rockefeller II ele vai lançar uma carta aberta em 1932 ao reitor da Universidade de Colúmbia dizendo porque ele tinha mudado de opinião e ele passava a ser pela legalização do álcool novamente o Rockefeller começa dizendo eu nasci titutalar titutalar é a expressão inglesa para o abstinente completo é o totalmente abstinente ele fala eu nunca na minha vida pus uma gota de álcool na minha boca nem o meu pai e nem o meu avô e a minha avó foi fazer pregação na frente dos bares para que eles fossem fechados na famosa cruzada das mulheres de 1873 em que as mulheres ficavam rezando na frente dos bares tinha uma um pouco mais radical que era a Carrie a Nation que era conhecida por levar uma bíblia num braço e uma machadinha no outro aí ela ia e ela hatchets ela fazia enfim destruía os estoques o Rockefeller fala minha avó era desse movimento o meu pai e o meu pai do meu pai nunca puseram uma gota de álcool nós somos totalmente contra fomos a favor da lei seca financiamos com 350 mil dólares a liga anti-salum mas nós nos demos conta que isso é um fracasso por quê? aumentou a venda de bebida uma bebida sem controle de saúde pública que só está dando rendas para grupos criminosos que estão levando a violência para uma guerra de gangues nas ruas e acima de tudo esse era o argumento fundamental do Rockefeller e acima de tudo está havendo uma desmoralização do sistema legal porque a existência de uma lei que ninguém cumpre acaba corroendo a credibilidade do próprio sistema legal então a maior preocupação dele era o fato de haver algo que é crime e que é violado continuamente inclusive por alguns dos melhores cidadãos da nossa sociedade traz uma corrosão insustentável para o sistema legal com isso a partir de 1932 vai haver a eleição de um novo governo democrata que é o do Franklin Delano Roosevelt que vai trazer toda uma série de reformas sociais o New Deal etc. para tentar resgatar a depressão econômica causada pela crise de 1929 e a primeira coisa que ele vai fazer é encaminhar o repeal a revogação da lei seca por meio da 21ª emenda assim como a emenda que proibiu tem todo um trâmite congressual em que isso precisava ser aprovado pelo congresso voltar para os estados dois terços dos estados precisavam aprovar para aí se tornar uma disposição federal isso demorava mais ou menos um ano mas antes que isso acontecesse o Roosevelt imediatamente faz uma alteração na lei Volsted aumentando o teor alcoólico da cerveja porque era permitido apenas 0,5% de teor alcoólico e ele eleva para 3,5% o que passa a ser de fato cerveja e não mais quase cerveja o que aconteceu no dia 5 de dezembro de 1933 quando acabou a lei seca nada aconteceu nada isso é que é o mais espantoso o que vai acontecer quando acabar a lei seca nós vamos sair para a rua e vai ter dezenas de bêbados caídos em todas as esquinas vai ter enfim pessoas malucas alcoolisadas saindo não aconteceu nada a lei seca não alterou em nada uma situação que já era de consumo alcoólico que era considerado proibido mas se fazia em 35 mil bares clandestinos e ninguém foi beber em massa ou se embriagar porque a lei tinha sido alterada então a gente precisa ter claro que o que está em curso hoje no Brasil e no mundo é um processo histórico muito semelhante ao do final da lei seca a gente está agora vendo como sair da guerra como sair da proibição como fazer o processo de transição é irrevogável inexorável nos Estados Unidos metade dos estados já legalizou cinco estados já tem plena legalizou medicinalmente em metade em cinco plena utilização para todas as finalidades é uma commodity é uma commodity de um valor econômico que é o maior valor econômico da agroindústria do Canadá e da Califórnia então é inexorável do ponto de vista econômico que isso se torne uma commodity global qual vai ser o mecanismo de gestão dessa ingestão como vai ser a regulação nos Estados Unidos quando acabou a lei seca as máfias se tornaram as donas do grande negócio de álcool então o que aconteceu a Seagrams vem da família Bronfman que é uma palavra que já significa comerciante clandestino de uísque parece que desde o ídish obrigado o Luc Luciano que era o grande um dos grandes traficantes de álcool um dos grandes bootleggers como eles chamavam ou moonshiners que eram os produtores e traficantes de álcool clandestino vai se tornar proprietário de uma enorme empresa de álcool e o álcool vai se tornar uma enorme multinacional planetária que é hoje a maior empresa do nosso país a nossa economia é uma economia governada como uma locomotiva como um carro-chefe industrial que é a produção de cerveja a Ambev é a maior empresa no Brasil incluindo todas as estatais dá pelo menos duas Petrobras agora que a Petrobras desvalorizou um pouco deve dar mais ainda então a Ambev é hoje a principal empresa do Brasil o modelo que a gente deve discutir para legalização da maconha não deve ser apenas para maconha a gente deve rediscutir o modelo de regulação do álcool no Brasil porque é inaceitável que uma empresa lucre tanto e tenha tão pouco retorno para o interesse social o tabaco por exemplo tem 80% do valor de mercado ao varejo de venda do maço de cigarro na forma de imposto tanto o IPI como outros impostos que incidem sobre o tabaco os 20% que sobram para a Sousa Cruz que é uma multinacional britânica é suficiente para uma lucratividade enorme ainda então qual deveria ser o modelo adequado não só para a maconha como para todas as drogas inclusive os da indústria farmacêutica eu acho que esse tema envolve um debate que diz respeito não só a legislação internacional porque vai haver agora no ano que vem um debate no âmbito das Nações Unidas na sessão especial que está sendo convocada para esse fim como também deve ser um debate em relação aos processos de controle social dos mercados e em particular mercados que tem um potencial de risco muito grande então se há um potencial de risco no uso de drogas em particular no álcool por exemplo que leva a uma elevação das taxas de acidentes de carro ou de uma série de outros fenômenos sociais deve haver um mecanismo de você usar a renda desse negócio para suprir as necessidades sociais de recuperação de dependentes de gestão dos efeitos colaterais do uso de drogas perigosas como por exemplo acidentes de trânsito etc então eu acho que a gente deve pensar num modelo que tenha como princípio eu não tenho uma receita isso é um tema para ser discutido com enfim toda a sociedade especialista sobretudo no campo econômico no campo enfim de gestão pública etc mas eu acho que deveria existir um modelo de um fundo público um fundo público no qual a renda desse negócio seja transformada em investimento social grandes ramos da economia global tem fundos públicos associados a ela por exemplo um dos mais conhecidos é o fundo petroleiro da Noruega mesmo o tabaco já teve empresas estatais como a Seita na França ou a Tabacaleira na Espanha que eram estatais que faziam com que toda a renda do tabaco fosse revertida de alguma forma pelo menos em tese para a sociedade então eu acho que a gente deve evitar o risco da monopolização de um mercado que é extremamente forte poderoso e lucrativo e que tem a perspectiva de se tornar uma das maiores commodities globais como já é a proposta por exemplo do grupo ligado a um ex-executivo da Microsoft o Jamin Shively em Seattle que quer constituir uma marca global de maconha porque ele diz que é o único produto de consumo que ainda não tem uma marca associada e aí ele quer associar essa marca para virar a Coca-Cola da maconha ou a Malboro da maconha eu acho que isso é algo que a gente deve evitar a gente deve buscar inclusive para convencer a sociedade da necessidade da legalização de uma proposta que não seja simplesmente a transformação digamos da família perrela em negociantes de cocaína legais ou que seja acho que a gente tem que contemplar também um outro debate que é como que o âmbito varejista sobretudo nas populações carentes ou seja os vapores das favelas que são as grandes vítimas do sistema proibicionista como que esses setores podem ser compensados em havendo uma legalização se permitiria que se cultivasse na favela maconhas de excelência em estufas para que eu continuasse a haver uma lojinha no morro que abastecesse enfim Copacabana ou vai ser só as lojinhas de classe média da própria Copacabana que vão substituir essa economia que é de fato uma grande forma de irrigação financeira das comunidades carentes então eu acho que esse tema é hoje um dos temas centrais a gente vai ter a apresentação de um colega uruguaio o Pablo que vai falar sobre o modelo uruguaio que é um dos grandes modelos inspiradores dessas transformações a gente tem o modelo norte-americano já vigente no Colorado e em Washington e em alguns outros estados e eu acho que a gente tem que pensar agora no significado mais histórico da luta contra a proibição como sendo uma espécie de superação de uma pré-história da humanidade uma pré-história digamos assim da liberdade quando a gente chegar num mundo efetivamente emancipado em relação a todos os direitos civis em relação a todas as liberdades individuais do futuro a gente vai olhar para o passado e vai dizer nossa havia uma época em que era proibido ser homossexual um homossexual era preso era em alguns casos levado a uma execução pública até numa fogueira e não faz tanto tempo assim alguns séculos no gâmbito da psiquiatria algumas décadas em que deixou de ser na lista de doenças na lista de patologias enfim da saúde mental a inclusão de uma orientação sexual então assim como hoje a gente vê uma pessoa que tenha uma orientação sexual que não é a majoritária ou que é uma orientação sexual até mesmo de transformação da sua própria constituição corporal até por meio de transexualidade com uso de hormônios ou cirurgia a gente fala bom hoje isso aí é o espaço da plasticidade humana se a pessoa tem um desejo um anseio em ser alguma coisa que ela quer ser e que diz respeito exclusivamente a sua própria identidade a sua condição humana é o direito dela levar enfim o seu destino até as últimas consequências naquilo que diz respeito a si própria o campo das drogas continua sendo um campo excluído dessa esfera do direito de escolha inclusive em relação e eu vou concluir com essa ideia em relação ao aspecto do uso medicinal porque o uso medicinal não é apenas o uso crônico daqueles pacientes que tem epilepsia etc é um uso corriqueiro em relação aos achaques do dia a dia quer dizer a gente tem uma condição de vida extremamente estressante com ansiedade com angústia com tédio e o uso de drogas sempre foi do ponto de vista histórico antropológico um arsenal da humanidade para poder combater essas condições enfim de tédio ansiedade angústia e nesse terreno nada melhor do que a automedicação há uma dimensão da automedicação que faz parte da liberdade humana por isso que enfim curar e cuidar são coisas muito assemelhadas até etimologicamente tem coisas que a gente nunca vai curar a gente não vai curar a ansiedade não vamos curar a angústia diante do do destino da morte ou do envelhecimento ou das doenças a gente pode gerir isso inclusive não só com a maconha mas com outras drogas muito interessantes que estão hoje alijadas da pesquisa científica e do uso clínico que são os psicodélicos e que vem sendo usados em pesquisas piloto agora com grande êxito no tratamento por exemplo de pacientes terminais pessoas que estão com câncer ou outras doenças terminais e que tem uma enorme qualidade de vida resgatada com o uso dessas substâncias como está relatado na última revista Piauí num excelente artigo do Michael Pollan sobre os usos que vem sendo feitos de psilocibina e LSD nos Estados Unidos então eu concluo parabenizando mais uma vez a todos os organizadores ao Leipzig ao Toffoli em particular por trazer para um âmbito interdisciplinar e até mesmo indisciplinar em alguma medida como falou o pró-reitor no início que é hoje um campo de debate não apenas do ponto de vista cognitivo do ponto de vista político mas também do ponto de vista ético-filosófico em que a gente precisa reafirmar sempre que a proibição é uma forma absolutamente ilegítima de se gerir a condição humana de ser digamos assim em última instância responsável sobre si mesmo para pessoas adultas o seu destino do ponto de vista corporal e mental é algo que deve ser em última instância da alçada das possibilidades enormes de escolha que a cultura e a tecnologia nos fornece então agradeço o convite e desejo a todos um excelente debate no decorrer desses dois dias de muita intensidade que a gente vai ter obrigado a todos a todos a todos que a gente vai ter